Na prova criativa, nossos confeiteiros vão viver uma montanha russa de emoções para entregar um delicioso parque de diversões. Se a defesa civil vai ter esse parque, eu acho que interdita a roda gigante da Nanda, hein? Com certeza. Você acha que alguém andaria aí? Eu não andaria. Pelo menos eu tenho um brinquedo e você? O meu vai estar inteiro daqui a cinco minutos, amada. Aguarde e verá. No desafio técnico do bolo, a abelha rainha, a coroa, vai para quem adoçar o paladar dos nossos jurados. A disputa está cada vez mais acirrada para saber quem continua nesse doce reinado. Meu Deus, gente. Gente, eu estou inundando aqui o negócio. Pelo amor de Deus, fecha esse vulto. Não, meu bolo soltou. Olha que b****. Meu bolo soltou lá dentro. É, caiu. Já era. Prepare-se, vai começar a competição mais açucarada da TV. Bake Off Brasil. Meus confeiteiros, preparados para mais um dia de doces desafios? Sim. Então já vou convidar os nossos jurados. Beca Milano, Olivier Anquet. Bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Olá, confeiteiro. Tudo bem? Oi. Que tal a gente se divertir um pouquinho nesse primeiro desafio do dia? Por favor. Por favor, né? Estamos precisando. Estamos precisando. Já suspeito. A Beca trouxe mais um espetáculo em forma de bolo. E que representa muita diversão e alegria. Vocês querem que eu mostre? Sim. Claro. Vamos ver? Sim. Beca, o que você trouxe para a gente hoje? Esse é o Parque de Diversões do Bake Off Brasil. Gostaram? Sim. Lindo? Meu Deus. Mas hoje, quem vai trazer toda essa emoção para o nosso Parque de Diversões serão vocês, confeiteiros. Ah, são eles que vão rechear o parque. Exatamente. Gente, como vocês podem observar, no nosso parque ainda não temos brinquedos de diversão, certo? Certo. Vocês serão os responsáveis por trazer esse toque especial para o nosso parque. Que legal. Mas, por enquanto, ele é composto por um lindo portal, todo decorado e inteiro comestível. Ele é feito de pasta americana, glacé real, chocolate. No nosso parque também temos um estacionamento repleto de automóveis, de pinheiros, que foram modelados em pasta de açúcar. Todos os detalhes das árvores, do asfalto, foram feitos com textura em glacé real. E como comer também é uma diversão. Concordam? Sim. No nosso parque temos uma deliciosa praça de alimentação, com sorveteria, com tenda de pipoca e também uma lanchonete. Olha o tamanho disso. Eu não sei se eu vou brincar, se eu vou surtar. Meu Deus. O importante é que esse bolo traga uma história. A gente vai querer conhecer histórias que fazem parte da vida de vocês. Então, mais uma vez, hoje, o bolo de vocês vai ter que ter um toque realista. É importante prestar atenção no acabamento, quinas perfeitas, proporção dos objetos. Isso significa que todos os lados precisam estar bem decorados. Ok. Um parque de diversão é uma roda gigante, né? Não dá pra todo mundo fazer uma roda gigante. O que que vocês podem reparar é que nós temos oito quadrados que seria o tabuleiro de você, o chão de você. Tem um pra cada um. Então, não esqueça de decorar também esse tabuleiro para dar veracidade às suas obras. Certo? Certo. Vamos às regras, então? Vocês precisam fazer um bolo, uma entrega de 25 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. São dois recheios, no mínimo. As técnicas de decoração são livres. Para vocês construírem esse brinquedo e formar um parque de diversões perfeito, delicioso e divertido. Cinco horas, eu acho que dá bom. Vocês terão diversão hoje, hein? Diversão... Diversão... Três horas. E sem discussão que a gente tá louco pra brincar. Três, dois, um... Mão na massa! O campeão dessa temporada ganhará uma experiência inesquecível com o presidente da Cacau Show, Alê Costa, uma deliciosa viagem para a Bélgica, pra conhecer as chocolaterias da Europa. Hoje tá um dia muito bonito, eu acho que as coisas vão sair tudo muito bem. Eu tenho certeza que o meu bolo hoje vai ser muito surpreendente para os jurados. E digo mais, eles vão ser transportados para a infância com sabor. Porque vai ter gosto de infância esse bolo. Tem que fazer um bolo grande, um bolo alto. Eu vou dobrar a receita que eu tenho em mente. Então eu não vou perder tempo batendo um monte de ovo na mesa da batedeira. Eu vou dividir tudo em duas batedeiras pra otimizar meu tempo. Eu acho que vai muito mais rápido assim. Eu tô com duas batedeiras porque ele deve ter escolhido uma coisa muito grande pro parque, né? Ou ele quer, tipo, terminar a massa mais rápido pra já partir pra montagem, que vai ser a mais difícil, eu acho, que hoje. Se ele precisa de duas, eu espero muita coisa dele. Vou partir pra coisas que eu mais gosto no parque de diversão, que é o quê? O trem fantasma. Para trazer todo o terror do trem fantasma, o Will vai fazer uma massa de palmilha com laranja e recheios de brigadeiro de frutas amarelas e geleia de amora. A decoração será feita em pasta americana. O Fê! Oi! O que você vai trazer pro nosso parque de diversão? Olha, hoje eu vou fazer uma homenagem de novo pra minha avó. Eu levei ela num parque de diversões, ela nunca tinha ido na vida dela. Com quantos anos? Com 79. Meu Deus! E é o primeiro brinquedo que ela foi, que ela quis ir, foi o carrinho bate-bate. Para relembrar esse momento com a avó, Felipe vai fazer uma massa manteigada de baunilha com granulado colorido com dois recheios, um brigadeiro de pipoca doce e uma ganache de baunilha. Na decoração vai usar pasta americana e detalhes em aerografia. Brigadeiro de pipoca? Nunca ouviu falar? Nem eu, vamos ver. Então teremos aqui algo inédito e exclusivo seu, que você inventou. Inédito e exclusivo. Nunca vi isso na minha vida. Mas você já fez essa receita também. Não, claro que não, Mádia. Felipe do céu. Eu acho que hoje vai surpreender, eu acho que a galera vai gostar. Vai lá e arrasa. Valeu. Eu quero te contar que eu roubei uma pipoca da licença. Coloquei um pouquinho de água. De água? Pra quê? Pra caramba. Não precisa. Tudo bem, colocando de problema. Olha, Kaique, visual novo. Ai, gente, tava precisando. Liviê cortou cabelo, você cortou cabelo. Olha, a gente tava precisando de uma boa... Não, é uma empatia de nada. É sempre bom, né? Maravilhoso. Mas já que estamos falando hoje de parques de diversões, o que você vai trazer? Vamos lá. Olha, a minha história com esse brinquedo é meio desastrosa, porque eu demorei muito pra ir num parque de diversões. E eu fui com uma irmã minha, que ela já é falecida, e ela me levou na Xícara Maluca. E eu lembrei muito pra ir num parque de diversões. Que legal. Foi uma viagem muito estressante. Eu era uma criança muito medrosa, mas foi muito linda. Pra homenagear a irmã, Kaique vai fazer uma massa manteigada com sabor de algodão doce, com recheios de brigadeiro branco e um pralinê de amendoim. Para cobertura, buttercream suíço de baunilha e decoração em pasta americana e chocolate. Então não é que você vai colocar o algodão doce, porque o algodão doce é açúcar. Sim, sim. Você vai trazer um sabor parecido com o algodão doce na massa, só pra gente ter aquela memória. Isso é aquele que você lembra dele. Desejo que você consiga fazer um bolo incrível, tá? Vai ser, gente. Muita criatividade, muito amor e boas lembranças. Obrigado. Boa prova, tá? Obrigado. Mestre Confeiteira. Beca. Ananda, que legal, né? Nossa, não tava esperando. Tô muito orgulhosa de mim mesma. E a gente também, muito orgulhosa de você. Agora me conta, que brinquedo que você vai trazer hoje? Eu vou trazer uma roda gigante, que eu acho que é o brinquedo mais bonito do parque, né? O que as pessoas geralmente vêm de longe, né? Já vê que é um parque de diversões por causa da roda gigante. Ananda quer levar os jurados nas alturas, fazendo uma massa manteigada de canela com dois recheios. Um, mousse de maçã do amor. E o outro, brigadeiro de milho verde. A decoração será feita em buttercream colorido. As cadeirinhas do brinquedo vão ser de chocolate. Brigadeiro de volta. Sim. Ai, Ananda. Ai, Pé. A gente já tá no décimo programa. Sim. E muitos estão trazendo brigadeiro todos os episódios. É brigadeiro e ganache. Brigadeiro e ganache. Vamos arriscar. Vocês são capazes. Uhum. Passei aqui, ó. No momento que você tá preparando ainda seu bolo. Uhum. Dá tempo de mudar. Dá. Eu pensei em fazer alguma coisa mais clássica, sim. Mas eu tenho medo de desestruturar. Tipo, um creme de confeiteiro e colocar milho nele. Não. Você não pode colocar algo muito líquido no creme. Uhum. Quanto mais líquido você colocar no preparo, seja ele qual for, vai dar mais fluidez. Vai ficar mais líquido, obviamente. Então você tem que reduzir bem, fazer uma pastinha de milho e saborizar seu creme de confeiteiro. Sim. Ai, Beca, isso é a hora de confundir toda a minha cabeça. Vou ter que mudar o recheio agora em cima da hora. Mas eu vou mudar, né? Porque senão eu vou levar uma bronca. Aproveita a oportunidade pra você inovar. Uhum. Fazer coisas diferentes. Tá bom. Tá? Vou fazer isso. Obrigada, Beca, pela dica. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de alturas. Porém, eu gosto de água. Então o meu brincade preferido é aquele barquinho que molha. O splash, que deixa a gente todo encharcado. É isso que eu vou fazer hoje. Pra representar esse brinquedo que eu gosto pra caramba. Mariana quer deixar os jurados encharcados de sabor com um bolo de massa sabor chiclete e dois recheios. Uma ganache de sorvete de baunilha e uma geleia de morango. Na decoração, pasta americana e geleia de brilho pra dar o efeito da água no brinquedo. Ô, Júlio, você não fez nada? Não tem nada aqui na sua bancada. Não tem nada de organização. Tô com nada. E o meu bolo já tá no ultra, só falta blindagem. E eu já tô começando a decoração, que hoje eu quero entregar um bom trabalho. Júlio, parabéns. Porque organização numa cozinha é fundamental. Você viu? Me diz uma coisa. O que você vai preparar pro nosso parque? Então, eu vou fazer um brinquedo bem clássico de parque de diversões, que é o carrossel. Ai, que lindo! Para representar um dos brinquedos clássicos dos parques de diversões, Júlio fará uma massa manteigada de laranja com recheio de brigadeiro de nozes e uma ganache de chocolate com laranja. A cobertura e decoração serão de pasta americana. Mas, ô Júlio, por que brigadeiro? Então, eu até pensei em fazer um outro creme de nozes, mas eu queria que esse fosse bem estruturado. E como eu tô usando chocolate amargo, ele não é tão doce. O brigadeiro traz essa doçura que equilibra bem com o chocolate meio amargo e com a massa de laranja, que também não é muito doce. Aí eu achei arriscado, né? Porque o Júlio já falaram do brigadeiro. Mas eu acho que vale a pena. Vai ficar bem gostoso. Bom trabalho! Obrigado, Ná! Amigo, gostou da ideia de usar duas batedeiras? Você viu, Menina? Eu tô super inspirado aqui pela correria. Peguei aqui pra dar uma agilizada no processo. E pelo jeito não foi só eu não, hein? Olha a Nanda! Quer dizer que a minha ideia, então, tá sendo legal, né? Todo mundo tá copiando. Vou lançar tendência que o perigo é na próxima prova ficar sem, né? Todo mundo pega duas e eu. Fico como? Quando eu vi que o Júlio tava com duas batedeiras, eu fui pegar uma segunda batedeira. Que motivada, né? É, lógico. Ananda, como é que foi a experiência de dar duas batedeiras? Eu achei ótimo. É como se estivesse dirigindo uma Ferrari. Olha, subiu na vida. O negócio é, deixa uma batedeira trabalhando e a outra você deixa embaixo. Depois você reveza. Você quer me sabotar, né? Eu acho que eu adivinho o que que é. Tudo bom? Adivinhou? Ah, eu acho que sim. Aquela portrônica que desce e... Isso! Uma vez só. Gileade quer fazer o jurado se sentirem frio na barriga com uma massa de cacau 50% com dois recheios. Um ganache de chocolate com pralinê de amendoim e um brigadeiro de amendoim. Na decoração, pasta americana. Ganache e brigadeiro. Você não vai sair disso, né? Vou, vou sair sim. Eu falei, só tem oito de vocês. Só tem oito. Do início até agora, só estou experimentando as mesmas coisas. Eu vou começar a notar pra baixo. Pode deixar que a gente... Não? Não, mas sim, claro. Não, mas eu avisei. Vocês não ouvem. Agora vai doer. Pelo amor, né? Eu gosto de brigadeiro, o criançada gosta de brigadeiro. E par que é isso, é brigadeiro, é doce, aqueles doces mesmo. Então, no próximo eu mudo. Aí vai doer. Boa continuação. Obrigado. Valeu. Confeiteiros. Ah não, Nádia. Ah não, Nádia. Só pra avisar que já se passaram duas horas. Duas horas? Eita, Nádia. Testei mais uma hora de prova pra poder montar esse parque de diversão. Ai, ai, ai. Então, Jonathan, que agressividade é essa? Pois é, eu estava começando meu pralinê ali, triturar. Ah, meu pralinê que você está triturando. Diga uma coisa. E o que que... Qual é o brinquedo que você está imaginando? A ideia que eu estou imaginando é fazer uma montanha russa. A massa de chocolate com café será a base do bolo de Jonatas. Como recheio, vai usar um creme de maçã e um pralinê de amêndoas. O bolo que terá dois andares vai ser coberto com ganache de chocolate e decorado em pasta americana. O bolo está no... Nutra. Isso, está gelando. Recheado tudo. Não. Vou rechear mais rápido. Você tem bastante coisa pra fazer. Sim, vou correr. Vai. Valeu, obrigado. Bom trabalho. Ó, pessoal. Pelo que eu estou vendo aqui de todos os brinquedos, o meu é o que mais vai dar gelo na barriga, hein? Isso é positivo ou negativo, Gili? Positivo. Positivo. Eu ia perguntar. Você quer dar gelo na barriga dos jurados? Desde quando o carrinho de bate-bate dá gelo na barriga? Na minha avó deu. Muito. Gili. O frio na barriga é por causa do brigadeiro, que a Olivia não gosta? Eu acho, viu? Urra, quem falou isso aí? Não, mas eu fiz ganache, amigo. Ah, tá. Bem diferente. É uma coisa super... Nossa, revolucionou. Parque de diversões. Não tem brigadeiro? Ah, Olivia, porra. Poxa vida, deixa dessa vez só. Atenção, confeiteiros. Ah, não. Ai, ai, ai. Em 10 minutos a gente encerra a prova. Não, Olivia! 10 minutos pra acabar. Gente, ela tá louca. Finalização, realismo, proporção. Por favor, não comece a contagem do nada. Eu não tô preparado pra isso. Tem que ter um bom tempo aí, porque senão não dá certo. Se a defesa civil bater nesse parque, eu acho que imperdita a roda gigante da Nanda, hein? Com certeza. Você acha que alguém andaria aí? Eu não andaria. Olha isso. Pelo menos eu tenho um brinquedo. E você? O meu vai estar inteiro daqui a 5 minutos, amada. Aguarde e verá. Ah, Dada, essa roda gigante sua tá mais pra lá do que pra cá. Em 1 minuto a gente encerra, tá, confeiteiros? 1 minuto? 1 minuto pra acabar. Posso pegar? Pode. As minhas. Pode levar, pode levar. Gente, não. Pode levar. Passa os bolinhos. 10. Não, tem que passar grama. Gente, eu tô tentando fazer uma pessoa. 9. Passa a grama, Gilead. 8. Tem que passar grama, Nádia. Vai, agiliza a sua grama. Para de fazer esse trem aí. Taca a grama aí, Gilead. 7. Calma. 6. Sorriso. 5. Vai acabar o glacê aqui. Gente. Vai, Kaique. 4. Vou precisar de mais, Nádia. 3. Calma aí. Não tava no 5? 2. Espera. Calma, Nádia. Vai cair. Cadê o boneco? Bota na xícara. E um passo pra trás. No próximo bloco. Bom, continuamos. Ganache e brigadeiro, né? Júlio. Vamos ficar assim até o final? Não. Então seria bom você se acordar, né? Daqui pra frente, vai jogar pra baixo. Não saia daí! Olha, preciso falar uma coisa pra vocês. Eu adoro essa pausa. Ainda mais na companhia de grandes amigos, né? Nessa eu te acompanho, ó. E eu vim aqui nessa pausa gostosa pra falar da nossa famosa temporada das trufas. Cinco novidades pra vocês. Alê, quando você fala de Cacau Show, já me dá água na boca. E eu sou uma chocolatra sumida. Você sabe, né? Sei bem. Por isso preparamos ótimas novidades pra você. Olha só. Temos aqui a trufa Lanette Meso. Que é Lanette ao leite. Lanette branca. Deliciosa. Também a Chococook, que é uma trufa com cookies. Pedacinhos de cookies na casca. E recheada de doce de leite. Uma delícia, né? Temos também a trufa 4 Chocolates. As melhores versões de Chocolates Cacau Show reunidas em uma só trufa. E também a trufa algodão doce, que tem aquele sabor da inocência da nossa infância. Aliás, tem a quinta trufa. Porque nós temos a famosa trufa Lacan da Cacau Show. E agora nós temos na versão 30 gramas, Mercedes. Que delícia, Alê. Fica difícil escolher com tanta opção, hein? E tem mais novidade ainda, olha só. Pra aqueles clientes especiais dos Cacau Lovers. Conhece Cacau Lovers? Pó. Isso do clube, Cacau Lovers. É isso aí. Tá faltando você, moçinha. Ah, pode achar. Pra nós queridos Cacau Lovers, nós temos a promoção. Seis trufas de 13 gramas e meia ou quatro trufas de 30 gramas por apenas 10 reais. Que maravilha, hein, Olivier? Sim. Impossível escolher uma só, né? Uma? Você? Você vai levar tudo. Você já me conhece. Afinal de contas, é Cacau, é? Show! Saúde! 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 Chegou a hora da gente se divertir nesse parque de diversões que vocês vão completar, organizar com esses bolos mágicos. Por favor, que venha, Júlio. Eu me organizei bem com o tempo, consegui fazer a decoração que eu queria. Não ficou exatamente como eu queria, mas ficou bem próximo do que eu estava planejando. Então eu gostei muito do resultado. Ananda. Ananda, vai devagar. Com o papel. Vem devagarinho porque está balançando a sua roda gigante. Eu podia ter melhorado na finalização, na decoração. Se tivesse mais tempo, teria melhorado. Mas eu estou bem satisfeita com o que eu entreguei e o sabor está bem legal. Mariana. Eu espero que os jurados também gostem do sabor. Estou ansiosa para que eles provem e sintam tudo o que eu quis trazer nesse bolo. Tem um impacto visual o bolo, tem uma história, o sabor está diferente. A massa ficou bem bonita, acho que ficou legal. Gileade. Eu acho que ali dos brinquedos o meu é o mais alto que está. E parque de diversões sem brinquedo lá no alto não tem graça, você concorda? Eu gostei da minha entrega. A gente quer sempre um tempinho a mais para aquela caprichada na finalização, mas eu fiquei muito feliz, gente. Faltou a mãozinha. Que pera. Jônatas. Eu gostei da minha entrega, eu acho que deu para fazer tudo o que eu estava pensando. Claro, faltou um pouquinho mais de tempo para fazer os acabamentos, mas eu acho que ficou legal e eu gostei. Will. Eu consegui entregar, queria pôr mais detalhes, mas eu aerografei, dei um sombreado no fantasma, pus o carrinho. Eu acho tanto dentro como fora. Está legal. Eu espero que eles concordem comigo. Obrigada, Will. Apresento a vocês o Parque de Diversões do Bancor Brasil, que está lindo. Vamos inaugurar esse Parque de Diversões? Sim. Então vamos para a degustação. Boa sorte, já vou chamar a Beca e a Olivia. Para compor o nosso Parque de Diversões, o Júlio fez um carrossel, um clássico dos parques. Clássico, né? Bem, Júlio, você conseguiu reproduzir o carrossel, temos aqui, ficou muito bonito no parque, na composição total, mas eu sinto muita falta de acabamento. Principalmente nessa parte aqui, ó. Você utilizou um isopor para dar suporte e deixou ele exposto, o que não é bacana. Está faltando vida ao seu carrossel. O sabor é uma massa manteigada de laranja, uma ganache de chocolate também com laranja e um brigadeiro de nozes. Bom, continuamos, ganache e um brigadeiro, né? Sim. Júlio, vamos ficar assim até o final? Não. Então seria bom você se acordar, né? Daqui para frente, vai jogar para baixo. A laranja, para mim, está tão presente que ela até amarga o seu bolo. A ganache está muito dura, né? Já que você só faz ganache, você poderia ter feito uma ganache, pelo menos, mais cremosa, né? Olha, Júlio, eu gostei muito da escolha dos sabores. Seu bolo está bem saboroso, mas você pecou nas texturas. Tá bom? Tá bom. Eles reclamaram que tinha ganache, que tinha brigadeiro, mas quem não ama brigadeiro? E ganache é um clássico, né, gente? Pelo menos estava gostoso, estavam os sabores presentes. Então é isso que importa. Felipe trouxe aqui uma homenagem à avó dele, à dona Laura Ciglia, e o brinquedo que ela amou, que foi o primeiro brinquedo que ela curtiu, foi o carrinho bate-bate. E temos efeitos aqui, né? Temos efeitos. Temos. Ele funciona. Então, por favor, faz a sua mágica. Então vamos lá. Primeiro eu vou acender. Ai, que legal, não acredito. Muito criativo, Felipe. Ai, que legal. Muito bem. Parabéns, muito legal. Olha, que criatividade. Adorei. Simples no mecanismo e muito criativo, com mega efeito. Parabéns, Felipe. Que bom, obrigado. Você teve boas ideias, colocou os carrinhos bem coloridos, as luzes em cima. Sinto falta de acabamento. Isso não posso deixar de falar. Principalmente aqui, ó. Esse lado que tá pra nós, tá aqui, ó. Com esse mecanismo exposto. Então isso aqui poderia estar escondido no bolo. Sinto falta de acabamento na lateral do seu brinquedo. Enfim. Mas foi muito criativo. No meu bolo tinha luz, tinha movimento e tinha efeito especial. Olha, até eu fiquei surpreso com o resultado final do bolo. A massa de baunilha com granulado colorido. Tem um brigadeiro de pipoca. Mas é um brigadeiro de pipoca. Com pipoca caramelizada e uma ganache de chocolate branca. Última vez. Última vez. Eu prometo, vocês nunca mais vão ouvir essa palavra. Vocês já tinham prometido, hein? Queria trazer o sabor do parque também, de diversões. Bom, essa pasta de pipoca que você colocou, não tô conseguindo perceber ela. Ela não é, assim, impactante. Então. Sua fatia tá divertida, visualmente. Você trouxe colorido, tem a pipoca, remete muito ao sabor do parque. Isso eu consegui ter como referência. Agora, a maneira que você trouxe a pipoca não foi a melhor escolha. Primeiro que você colocou a pipoca inteira e não caramelizou direito. E eu só sinto a pipoca quando eu realmente como a pipoca. Quando eu pego o brigadeiro, esse sabor sumiu. O William trouxe pra gente um brinquedo que ele amava quando era criança. Um trem fantasma, que eu não passava nem perto. Criança estranha, né? Criança estranha. Ah, mentira, eu gostava. Quando era criança, adulta. Ah, então. Tá bem criativo. Você conseguiu representar o tema, fez aqui até o trenzinho. Falta acabamento, né, Will? Falta. Bastante acabamento, finalização. Mas parabéns. Conseguiu entregar. Eu, pessoalmente, eu gostei bastante da sua proposta. É muito simples. Sua simplicidade me encantou. Obrigado. E esse trem fantasma tem gostinho de quê? É uma massa de laranja com creme de frutas amarelas e uma geleia de amora. Geleia de amora. É. Curioso experimentar esse ar cheio. Eu também. Que não é brigadeiro. Não é brigadeiro, gente. Tem todos os ingredientes de um brigadeiro. Mas não é brigadeiro. O processo é igual de um brigadeiro, mas não é um brigadeiro. Vamos conhecer esse creme, Will. Sabe o que parece? Um brigadeiro de amora. Mas a geleia não está nem no preparo. Estou sentindo bem essa mistura de frutas. Está bem doce, né? É que é brigadeiro, não. Olha, Will, eu gostei bastante do seu recheio. Agora, a sua massa de laranja não deu certo. Tem o sabor da laranja, mas ela está muito farelenta. Então, a gente coloca na boca, ela desmancha inteira e não está dando estrutura para o seu bolo. Pode ver aqui, ó. É o meu já. Espero que a prova técnica seja algo que eu consiga fazer, que eu consiga entregar para juntar a ponto, voltar para o avental azul e usar minha gravata de novo, que eu nunca mais usei. Está lá, gente, guardada. Por favor, né? Me ajuda. A Ananda trouxe para a gente uma roda gigante, que para ela é o melhor brinquedo, que ela mais gosta, porque dá para enxergar uma vista linda lá do alto. Exatamente. A massa é de canela e eu fiz um mousse de maçã e um recheio de milho. Então, desistiu do brigadeiro, Ananda? Parabéns. Deu tempo. Deu tempo. Que a Ananda também, ó. Ia fazer dois brigadeiros e falei, Ananda... Anotando, já ganhou um ponto, ó. Muito bem. Ananda, Ananda. Bem, temos aqui uma roda gigante, inteira comestível. Achei muito inteligente que você acabou utilizando os copinhos de chocolate, com umas cadeirinhas. Agora, eu sinto falta dessa roda gigante mais no alto e essa cerquinha mais para baixo. É, eu acho... falta acabamento. Realmente, tipo, parecia uma roda gigante de parque abandonado. O matinho meio alto, a grade torta, meio quebrada. Mas foi o que deu para fazer, né, gente? Não é brigadeiro? O de cima? É base de leite condensado, mas eu coloquei bastante creme de leite para ele ficar mais cremoso do que... Você fez um brigadeiro de milho e suavizou esse brigadeiro com creme de leite. É, foi isso. Foi. Por isso que está bem cremoso. Sim. Vocês tentam dar outro nome, mas a gente prova e conta a verdade, né? Não tem como. É, não. Eles perceberam, mas eu era um brigadeiro diferenciado. Ananda. A textura dos seus recheios, eu gostei. Você teve um acerto que foi fundamental para o seu bolo, a canela. Se não tivesse a canela aqui, seu bolo não faria sentido. Mas você colocou a canela na massa e a canela liga esse recheio de milho, que combina muito bem, que está com sabor de pamonha, com o recheio de maçã. Gostei muito, está gostoso. Você conseguiu trazer cada sabor na medida certa. Parabéns. Parabéns. Ah, Deus do céu. A Mariana trouxe o brinquedo que ela ama, que é a montanha russa que cai na água e ela apelidou de Tibum. É. Ela tem nome. Corte de Tibum. Esse é o meu Tibum para vocês. E é você que está aqui, né? Eu que estou aí também, de cocôzinho. Do que é essa piscina? Eu trouxe um sabor bem parque para mim. É uma massa de chiclete. Nossa? É. É uma massa de chiclete. Uma massa de tutti-frutti. É, pode ser de tutti-frutti. Sabor chiclete. Isso. Não tem chiclete aqui. Não, não tem chiclete. É só o arominha. É uma ganache de sorvete de baunilha com uma calda de morango. Está muito criativo. Adorei o seu bolo. Gostei da maneira que você representou. Tem bastante detalhes. Sua modelagem está muito bonita. Dá para ver de cara que você se auto-representou aqui. Está muito legal. Parabéns, Mariana. Obrigada. Está simpático. Está divertido. Que bom. De fato, tem gosto de chiclete de tutti-frutti. É visitado. Está gostoso o seu bolo. Que bom. Esse recheio está bom, apesar de ser uma ganache. E a geleia está deliciosa. Que bom. Ficou feliz. Está bem diferente o seu bolo, Mariana. Super criativo. Essa massa de chiclete é diferente, é gostosa, mas ela também é um pouco enjoativa. Se você começa a comer a fatia inteira. E aí vem essa geleia para quebrar esse excesso de doçura. Parabéns. Que bom. Fico feliz. Parabéns. Que bom. Que bom. Hoje eu dei um tibum na competição. É isso. O Gilead trouxe para a gente um dos brinquedos que faz ele sentir aquele friozinho na barriga no parque. A torre. Eu gostei muito como você representou esse brinquedo. Você colocou luz. Deu destaque na composição do nosso parque. Fez uma modelagem que está muito bem feita, Gilead. Gostei. Agora me conta uma coisa. Esse buraco aqui, por que ele existe? É para quando descer ter espaço para o molequeiro? Não. Na verdade, eu ia esculpir e eu ia fazer uma escadinha. Só que foi, eu não consegui com o tempo, eu não consegui esculpir a escada. Aí no fim eu acabei tendo que fechar aí mesmo. Poxa, que dó. E não deu nem para fazer alguma coisa aqui para você complementar e deixar ele redondinho. Então eu ia fazer uma árvore, alguma coisa aí para dar uma disfarçada. Aí eu não consegui ter o tempo mesmo. E o sabor? Chocolate. É a massa de chocolate, cacau 50%. Aí eu fiz um pralinê de amendoim com ganache de chocolate e um brigadeiro de amendoim. É, brigadeiro e ganache, eles adoram. Adoram. Nunca vi como vocês gostam de brigadeiro e ganache. Eu fui muito claro, né? A gente gosta também. Vai jogar a de favor. É um bolho forte. Não sei se eu conseguiria comer tudo. Mas quando você experimenta assim, ele é interessante. Tem algum motivo dessa camada estar embaixo e não no meio de brigadeiro? É que eu lembrei do brigadeiro. Eu falei assim, vou deixar uma camada só de brigadeiro e vou pôr mais as... Aí acabou ficando. Por que você não colocou ele aí? Uma ou duas. É porque eu achei que estava mais saboroso o ganache mesmo. Mas visualmente... Eu queria dar uma... Teria ficado mais harmonioso, tá? Uma fatia... Aqui parece que é um erro. Fora isso, o seu bolo está muito gostoso, Gilead. O Jonatas trouxe aqui a montanha-russa, que é o brinquedo que o marido dele mais tem pavor. Inclusive, já pediu para parar no meio do percurso. Verdade. Eu gostei da maneira que você representou o céu no seu bolo. Foi muito criativa essa composição, fazendo esse topo com as nuvens. Agora falta acabamento, né, Jonatas? Você fez uma modelagem, ela não tem muita proporção. Eu sinto falta de detalhes no seu bolo. Qual é o recheio? A massa é de chocolate com café. O recheio eu fiz um purê de maçã com um pranilê de amêndoas. Aí eu tentei trazer esse tom avermelhado do pranilê para lembrar a maçã do amor. De um parque de diversão. Que legal, criativo. E isso aqui é uma ganache? Não, é um purê. Eu fiz uma redução da maçã. Depois eu... Misturou com o que? Chocolate, leite condensado, creme de leite. A redução. Olha, todos vocês estão com essa, hein? Fiz um purê de frutas amarelas. Fiz um purê de maçã. E depois a base desse creme é um brigadeiro. Gostei da presença da maçã no seu bolo. Está aí, está bem presente. Essa casquinha de caramelo vermelho. É crocante, está presente. O bolo. Um pouco denso, um pouco pesado. Gostei bastante do seu recheio. A maçã está gostosa. Você trouxe o sabor. A gente não tem a textura da maçã, mas tem uma textura um pouco mais crocante. Com esse pralinê de amêndoas, que tem um sabor delicado. O café na sua massa acabou sumindo. Mas ele ajuda a reduzir a doçura do seu bolo. Então, ele é um ingrediente essencial aqui. Parabéns, Jonathan. Está saboroso. Obrigada, Jonathan. Obrigada. O Kaique trouxe para a gente uma recordação incrível e saudosa da irmã dele. Que foi ela quem levou ele pela primeira vez no parque. Ela que adorava esse brinquedo. Na verdade, eu acho que foi o primeiro que ela me levou. Uma lembrança da memória bem afetiva. Que delícia. Bem, temos aqui xícara maluca, né? O nome desse brinquedo. Está divertido o seu bolo. Está bem lúdico. Agora, eu sinto falta de detalhes, Kaique. Que normalmente, esse brinquedo, ele é temático. Ele sempre tem algum tema. Ou as xícaras são bem decoradas, com bastante cores. Eu sinto falta disso. Se a gente não tivesse colocado o seu bolo no nosso parque de diversões. Talvez ele sozinho, assim, eu não fosse identificar que se trata de um brinquedo de um parque. Sim. Tá? Gente, são três horas ali, cravadinho. A gente não consegue dar tanta atenção para tanto detalhe. Mas imagina se eu tivesse pintado essas xícaras. Ia fazer um detalhezinho assim, ó. Sucesso. Tá bonito dentro, hein? Olha! Olha o que tem que ter adentro. É uma mata manteigada de algodão doce. E sim, é um brigadeiro branco com pralinê de amendoim. Pralinê de amendoim. A gente vai ter, então, uma lembrança do algodão doce. Sim. O pralinê, eu tenho pacote de pralinê. Não tá bem distribuído. Tem um lugar que tem um montão. Eu gosto de pralinê, mas, bom, se é pacote, então, pum, vai tudo pacote. Senão, teria que, vamos dizer, espalhar melhor. Sim. Mas é interessante, tá bem crocante, tá bem pralinê. Boa dúvida. É o que acontece, eu acho que em alguns pontos você conseguiu triturar bem o pralinê e outros não. Sua fatia tá muito bonita. Muito bonita. A cor, as camadas, estão bem uniformes. Parabéns. Obrigado. Ficou feliz? Ah, fiquei. Prova criativa foi divertidíssima, né? Foi simpática. Foi, gostei também. Agora eu quero ver quem é que vai reinar na prova técnica. Opa. Depois de muita diversão no parque, chegou a hora de coroar. A permanência de vocês na competição. Vamos ver o que a Beca trouxe pra gente hoje? Sim. Agora. Ai, ai, meu coração. Nossa. Caramba. Meu. Meu Deus. Tá, obrigado. Que? Confeiteiros, esse é o nosso bolo, a velha rainha. E ele traz toda a doçura, a imponência de uma realeza. No total, o nosso bolo é composto por seis camadas de massa e quatro camadas de recheio. A massa é feita com açúcar mascavo e algumas especiarias, como cardamomo, gengibre, noz moscada. E o recheio é um creme patissier, ou seja, um creme de confeiteiro, que ainda leva mel, mascarpone e um toque de canela. E pra deixar o nosso bolo ainda mais gostoso, em duas camadas do recheio, nós temos também figos picados. É um bolo cheio de doçura, né? A cobertura é feita com uma ganache de blindagem na cor laranja. Na decoração, nós temos tuíles, que imitam o formato de favos de mel. Temos chocolate texturizado e também abelhas de açúcar. E envolvendo toda essa decoração, temos uma camada de gelatina espelhada. Pra deixar tudo ainda mais gostoso, mais realista, no nosso bolo temos também favos de mel naturais. Uma verdadeira doçura, né? Então minha primeira dica vai ser em relação às tuíles. Elas parecem favos de mel. Vocês vão utilizar como molde o tapetinho de panela de vocês. Sabe esse tapetinho de silicone? Ele já tá devidamente higienizado pra vocês utilizarem nessa prova. Passem um pouquinho de desmoldante nesse molde e apliquem essa massinha da tuíle. Prestem atenção num detalhe importante. Não tirem o excesso, não tentem ficar refilando, nivelando essa massa. Se vocês fizerem isso, ao invés de um favo, a gente vai ter um monte de quadradinho. Tá ok? E você, Olivier? Eu vou falar de gelatina. Não pode passar de 25, 30 graus essa gelatina líquida. Porque quando vocês vão despejar essa gelatina dentro do acetato, vai cair em cima da ganache de chocolate. Não pode derreter a ganache. Por isso que não pode estar muito quente. Gente, eu tô aqui... Muito difícil. Bom, muito obrigada, Olivier. Nossa abelha rainha, a Nanda, nossa mestre confeiteira desse episódio. Agora é a vez do seu bônus. Nosso doce bônus. Quem você acha que nessa prova vai levar uma ferroada... Olha que fofa. Não vai se dar tão bem. Ai, Nádia. Tem que falar na cara? Na cara, na cara dura, assim, na frente de todo mundo, honestidade. Ai, eu não sei. Eu acho que o Will. Olha, que amizade legal. A Nanda, pega por favor a nossa abelhinha. O avental de roupinha. No avental dela tem uma dica de ouro da Beca. E que vai te ajudar demais na decoração desse bolo. Você falou agora há pouco que o Will pode ter problemas nessa prova. Então, por esse motivo, se você quiser... Você pode dividir essa dica com ele. Ai, que gostoso. Tá bom, se divido. Inclusive, com outro confeiteiro que você escolher. Oi, Nanda. Você tá tão bonita hoje. E aí, vai dividir? Vou. Com o Felipe. Aqui, viu? Você nem por que eu fiz essa pergunta. Não é mesmo? Bem, os jurados deixam, então, a nossa tenda agora e retornam para a degustação. As cegas, obrigada, Bequinha. Obrigada, Olivia. Até já, já. Pra vocês prepararem esse bolo abelha rainha, vocês terão... Seis horas. Cinco. Três horas. E? E quinze minutos. Olha que em quinze minutos a gente muda o rumo da nossa vida, hein? Muda, muda. Muda, muda. Não pode mudar. Mudou tudo. Três, dois, um. Mão na massa. Ai, Jesus. Um ferrou. Para fazer o bolo abelha rainha, os confeiteiros devem hidratar a gelatina e reservar para a montagem. O próximo passo é preparar o bolo de açúcar mascavo e especiarias e levar para assar. Depois, devem fazer o creme patissier com mel, canela, mascarpone e chocolate branco. Feito isso, é só preparar a ganache de blindagem, o origami de chocolate e as tuíles de mel. Com tudo pronto, é hora da montagem. Os confeiteiros devem intercalar três camadas de massa com duas camadas de recheio, sendo uma com figos picados e outra sem. Com a ajuda dos canos de sustentação e um pouco de creme, devem repetir as camadas e finalizar com a gelatina, os tuíles, os origamis de chocolate e as abelhinhas da decoração. A Ananda é um amorzinho, né? Eu imaginei que ela fosse retribuir esse favor e também para ela ser minha amiga. Eu fiquei feliz. Tem que jogar um pouco da gelatina antes, aí depois você leva no outro e depois você joga o resto. Entendi, arrasou. Colocar um pouquinho do líquido, levar para o outro, fazer uma barreira para depois colocar o resto é essencial. Penera o açúcar, hein? Eu nem cheguei nessa parte ainda. Olha, Olivia, essa prova tem técnicas simples, mas muitos detalhes. Então hoje os confeiteiros precisam estar muito atentos à organização do tempo, fazer todas as técnicas que a gente tem na parte externa, favo de mel natural. Temos também as tuíles que representam esses favos e essa cobertura de gelatina que dá toda a beleza desse bolo. Vamos torcer para a gente não ficar zangado? É, já tomara que não, né? A Beca inventa cada coisa, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, quando eu vi aquele negócio lá, coberto de gelatina, da onde ela tirou essa ideia, meu Deus? Não posso, não pode estar quente, senão derrete a ganache, tem que vedar porque senão vaza a gelatina. Que trem da peste, meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Não vai mel na tuíle de mel? Não, é só no formatinho do favinho. Então para que serve o mel? Para o creme, amigo. Você não colocou? O meu creme vai depois o mel, vai ser um pouco diferente. É uma nova versão. Espero que tenha gosto de mel, amigo, seu creme de mel. Ju, como que você está nesses processos aqui? Eu estou achando que hoje você está mais nervoso. Até agora eu errei uma coisa só, que foi o mel. Mas não é um erro muito grave, eu posso acrescentar depois enquanto ele bate. Tá. Então não me abalou tanto isso. É mais o tempo, estou correndo porque estou com medo de... Já aconteceu, Ju, em outra prova você esquecer de colocar, eu acho que foi o açúcar? Não, foi a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas. No macarrão. Júlio. Oi. O que aconteceu com a sua massa? Eu esqueci de colocar a farinha de amêndoas. Esqueceu de colocar a farinha de amêndoas. No macarrão. Não, eu vou conseguir sim. Então tá bom. Então não comprometeu, né? Não comprometeu. Por enquanto, posso ficar tranquila. Por enquanto tá tranquila, também tô tranquila. Só tô correndo pelo tempo mesmo. É, hoje, hoje tá apertado. Hoje tá. Ai, ai, ai. Vocês passaram duas horas de prova. Ai, Nádia. Duas horas. Você tem uma hora e quinze. Segura, você tem que ir, Nádia. Uma hora e quinze, vocês não dão conta. Ai, Nádia, eu não garanto nada, hein. Eu temo. Nada bem. Tudo bem é bem complexo nesse momento. Tudo bem, tudo bem. Vamos experimentar? Vamos. Eu já estou em posição. Tá preparadíssimo. Bonito. Uma obra perfeita. Bonito mesmo. Gostou? Nossa, lindo. Muitos perfumes. Não é gostoso? Os sabores deles vêm surgindo. Uma flor cheia de pólen pras amérias, vim. Nossa, Nanda. Que bonito, hein, filha? Eu amei. Tá aqui, enfim. Agora tem que ver se é que vai sair. É, alguns quadradinhos aí no ar. O losango, na verdade. Eu acho que é. Ih, gente. Isso aqui tá mais difícil. Uma parte tem que sair. Eu tenho a minha cabeça, viu, amada? Eu tenho. Pra soltar. E sua filhinha aqui, hein? Ah, eu adorei ela. A Nanda B. É. A Nanda B. A Nanda Abelha. Vem cá. A dica preciosa que tá aqui, ó. Te ajudou muito. Eu ainda não cheguei nela, mas vou agora e vai me ajudar muito. Porque eu ia tacar de uma vez, já, Tinha. Ia dar tudo errado. Olha, eu não quero atrapalhar mais o seu processo, que você está indo muito bem. Tá? Obrigada. Deixa a sua filha aqui, quando você quiser usar. Deixa a minha filha aí sentada, preciada, viu, Nath? Quando você quiser usar, a dica tá por aqui. Eu não afanei. Quero sua ajuda, hein, Abelhinha. Põe o mel aqui nesse bolo. Uh! Até agora deu tudo certo. A Nanda, é impressão minha ou você tá conversando com essa abelha aí? Eu tô conversando com a abelha. Gente, tem... A abelha me ajudou. Alguma coisa afetando aí a cabeça da Nanda. Eu esqueci de botar o figo. O figo ficou lá em Bangu. Esqueci o figo, tirei agora. Espero que isso não me prejudique. Opa. Sob controle. Mentira, não tá sob controle não, mas vai dar tudo certo. A cor eu errei um pouquinho. Eu segui o espaço da Nanda, que errou... O meu tá da mesma cor, meu filho. Não, no episódio passado, que errou aí o rosa. E acabei fazendo besteira. Pronto, já tem filme. Conceitual, né, amigo? Eu sei, eu gosto de conceito, de reclamação e tem arte. Tá combinando com a tenda. Tomara que você saia. Nossa, tá grudado. Meu, que saco. Não deu tempo dela endurecer o suficiente, mas vai dar certo. Nossa, que chove. Hã? Que chove. Rodou minha ganache. Você não voltou pro... Ah, mas não tem nem tempo. Eu vou jogar chocolate aqui, boa. Trinta minutos, pessoal. Oi, Nádio. Vamos, Nádio. Olha, é o momento de vocês ajustarem a montagem. Finalizar o bolo. Mari, tá adiantada, né? Ah, tô. Tá cumprindo o prazo todo direitinho, não tá? Eu tô. Agora você vai aplicar a gelatina? Ixi, é aquela hora que você tebia, né? É, eu não queria fazer, né, mas... A Beca mandou? Ai, meu Deus, chegou a hora de jogar a gelatina nesse bolo. Cara, não vazou, é isso? A gelatina não me venceu e não vai me vencer nessa competição, cara. Eu que mando essa gelatina. Abelha, ajuda aí, nessa situação. A parte mais tensa da prova. E... Isso aqui tem que endurecer. Felipe, abre pra mim. Eu abro pra você. Tá. Gente, eu tô inundando aqui o negócio. Leva assim pra gelar. Tem que estancar o vazamento. Mas pelo menos consegui colocar ali metade do bolo, então meu bolo tá ali pela metade. Dá pra dizer que tem gelatina. Quem deixa o ultra aberto? Eu já tô indo aí. Será que... Não, não fecha. Será que tem espaço aí? Tá legal. Ah, tem. Pelo amor de Deus, fecha esse bolo. Não, meu bolo soltou. Olha que b****. Meu bolo soltou lá dentro. Vou ter que pôr um peso em cima. Tava tudo tranquilo, tava fazendo na metade do caminho. Meu bolo, a parte de cima soltou. Agora ferrou. Jonathan, o que você tá fazendo? Diluindo a minha gelatina que eu botei no outro, ela deu endurecida. Aí ela ficou cheia de pedrinhas. Aí eu tô só desfazendo aqui. Pra facilitar... Pra facilitar. Que ela descristalize? É. Curioso. Confeiteiros do meu coração. Não encerra em 10 minutos. Segura aí, Nádia. Então aconselho que realmente vocês tirem do ultra e trabalhem na finalização. Virou o bolo da Frozen. Obrigada. Obrigada. Eu acho que todos os preparos foram entregues. Eu tô bem satisfeito com o visual. Olha lá. Ai, ai, ai. Aí, John. Fazer o quê? Agora foi. Tá mole, ó. Não tá mole. Aqui. Não é, porque você parou. Aqui tá derramando. Bota acetato. Aí, agora. Não adianta. Não adianta mesmo. Já era. É, chegou no fim da prova, eu tirei o acetato e começou a desmoronar. Aí, a única coisa que tem que fazer é olhar e esperar, ver o que que acontece. Vai sobrar alguma coisa pros jurados experimentarem, porque virou uma catástrofe, meu bolo. Fiquei bem triste, porque eu vi todo o processo que ele tava fazendo. A gente tava ali um do lado do outro. E a gente tava trocando dicas. E, infelizmente, aconteceu isso com ele. É por causa que ele subiu, aí ficou o peso. Entendeu? Poxa, meu. Cara, é muito bom, cara. Descriativo. Se o Juliard tivesse a minha dica, com certeza ele teria, né, escapado dessa. Com certeza. Não tô, não tô muito bem, não, porque mexe, né, a bala a gente, porque a gente quer entregar o melhor, né? E hoje não foi meu dia. Isso, tira esse lado. Cuidado pra não mexer do outro lado. É sempre aquele negócio, sempre com mais calma nas coisas, entendeu? E eu fui um pouquinho, acho que afobado de colocar toda a gelatina e acabou acontecendo todo esse desastre. Acho que não soube vedar direitinho o acetato na hora de colocar a gelatina. Então, deu aquela transbordada e ficou um pouco de fora. Tá tudo bem, deu? É que eu tirei, então, filha, que desabou tudo. Ué, caiu. Ih, meu Deus. Tá difícil. Tá difícil. Em um minuto a gente encerra, pessoal. Não. Vocês têm um minuto pra finalizar esse bolo. Negativo. Nádia. Vamos lá, Ananda. Tô quase. Com o resultado do bolo da Ananda, eu acho que eu vou começar a pedir umas dicas pra essa abelha também. O bolo dela tá ficando bonito. Atenção. Eita. Dez. Ai. Nove. Calma, Nádia. Ai, eu achei o do John muito conceito, cara. Sete. Eu achei. Tendência. Seis. Achei conceito. Cinco. Quatro. Calma, Nádia. Três. Calma, Nádia. Um passo pra trás. Pode começar o bolo. Vamos pra degustação às cegas. A Beca e o Olivier vão provar e não sabem quem fez o quê. Boa sorte. Entregar um bolo do jeito que aconteceu, de ter desmanchado, de ter desfeito tudo, é como se desmanchasse um pouco do sonho da gente, sabe? Preparados pra degustação às cegas? Tem que estar, né? Vocês não? Não tem como fugir. Não tem. Eu sempre falo que é uma cópia idêntica do modelo que a Beca traz. Mas a boleira tá igualzinha, ó. Pode ver. A boleira tá igual, né? Achei bom esse bolo. A abelhinha tá igual, a abelha tá sim, perfeita. A abelha tá perfeita. A abelha tá perfeita. Muito bem. Caiu. É isso mesmo. É. Não foi muito fácil essa prova pra essa pessoa, né? Uma pena, porque dá pra ver claramente aqui que o bolo não estruturou. Não sei se a pessoa chegou a fazer a parte de cima ou não. Mas aqui... Tá aí na frente, Beca. Com certeza, o grande problema... Tá aí no chão. Tem? Dá pra olhar um pouquinho na frente. Tá aí. Fez. A parte de cima. E dá uma volta. Que pena. O ponto inicial pro sucesso dessa prova era conseguir deixar esse bolo bem estruturado, certo? Então, o problema já começou aqui. Virou uma catástrofe o meu bolo. Não deu certo. Se a pessoa tivesse lido a receita com atenção, a primeira camada é só do creme patissier, do creme de confeiteiro. A segunda é do creme de confeiteiro com figo. A gente já não tem figo na segunda camada. Existe uma terceira camada aqui que não deveria estar aqui. Porque após a terceira massa, era onde vocês teriam que ter sustentado o bolo. Então, aqui deveria existir um disquinho de isopor e depois outra camada de massa. Então, a montagem, com certeza, não foi feita corretamente. É, deixa. Deixa o bolo. Na boca não tem muita reclamação a fazer. É até agradável. É, a massa tá gostosa. A pessoa conseguiu colocar as especiarias na quantidade certa. O creme de confeiteiro também tá na textura correta. Mas o restante do bolo tá completamente errado. É uma pena. Bom, aqui já temos um bolo, pelo menos no meio, tá estruturado, né? Erguido. Erguido, ganacheado. A ganache não tá na cor ideal. Ela teria que tá numa cor mais laranjinha, mas tá feito aqui. Agora, a gelatina, que dava toda a beleza, né? O espelhado, o efeito bonito desse bolo, não deu certo. Bom, vamos experimentar? Vamos lá. Ó, tem uma camadinha de gelatina aqui. Tá bonito. Aí fez direito, né? Colocou os figos na segunda camada de recheio. Visualmente a fatia tá bonita, né? Pelo menos as fatias, né, gente? A qualidade do creme de recheio tá excelente, delicioso, untuoso, gostoso na boca. O bolo, contrapartida, denso, pesado. O erro aqui foi a massa. A massa passou do tempo de forno, então ela tá bem sequinha. Bem sequinha mesmo, ó. Chega a tá durinha. Quase crocante aqui na ponta. Mas o sabor tá correto. Soube dosar bem as especiarias. Próximo, Olivier. A pessoa conseguiu finalizar, mas teve problema com a gelatina, né? Teve, ela tá turva. Bem turva. Então não foi uma gelatina que foi derretida e hidratada da maneira correta. Não chegou a prejudicar a estabilidade, porém o visual tá bem diferente do que deveria estar. É tipo marra agitada depois de tempestada. Eu não gosto da textura da gelatina. E aí, né, automaticamente, quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente não tem muito costume de fazer alguma coisa. Uma pena, realmente uma pena. Porque tinha tudo pra dar certo, né? Tinha. Consistência, sabor do creme, tá top. Tá ótimo. O bolo. Sabor bom. Dá pra sentir as especiarias, mas tá denso. Exatamente. O creme aqui tá bem gostoso, o creme de confeiteiro. Tá com a consistência certa, tá bem aveludado. A gente sente o toque de canela que existe nesse creme. Tá bem gostoso. Agora a massa provavelmente foi assada numa temperatura alta demais. Tá? Então a gente tem as bordas ressecadas. Essa pessoa não vedou direito, porque dá pra ver aqui, ó. A gelatina foi aplicada, né? Mas faltou completar aqui. Faltou. Uma pena, porque as tuíles estão presentes. A falha aqui foi a cor da gelatina e a falta dela no topo. Do jeito que manda o figurinho. Aí tem firme. Olha. De um lado? É. Sim, a Amanda vai avaliar os bolos. Olha. Uma pena que não tenha feito um bolo bonito e acabado. Porque dentro tá uma delícia. O bolo tá perfeito, o creme tá perfeito, a consistência tá perfeita. Tá uma delícia esse bolo. Tá mesmo. Tá muito gostoso. Aqui a massa já tá bem feita, bem assada. A gente encontra as especiarias. O creme de confeiteiro tá muito saboroso. Tá na textura perfeita pra esse bolo. Infelizmente a gente não pode falar o mesmo por fora, né? Olha. Parabéns pra quem fez esse. Temos uma entrega completa aqui. Gelatina bem hidratada, bem aplicada. Tá bem translúcida. Então a gente consegue enxergar as decorações. Tá muito bonito. Temos todas as peças bem acabado e completo. Parabéns. Parabéns. Talvez aqui na hora de aplicar a gelatina o acetato não tava bem preso, né? E não ficou. Óbvio. Redondinho. Óbvio. Exatamente, né? Que tem espessuras diferentes que prove que o acetato tava mais pro oval que pro redondo. O bolo tá bom. Tá bem feito. Tem o sabor das especiarias. Sem exageros, né? Agora, cadê o figo? As abelhas comeram. Eram as como isso? Tava mais pro lado que pro outro, eu acho. Mas não tem figo. É, tem pouco figo. Até tem, né? Tem um... Mas tem um pouquinho. Tinho. 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 O canudo é pra chupar o gelo com corante. Sabe como que é? Tipo, é uma raspadinha, assim? Raspadinha, né? Parece, né? A ideia foi entregar com ponta, né, gente? Será que é um gesto de criatividade? Bom, uma pena, né? Uma pena. Porque tinha tudo pra ficar perfeito. Temos todas as decorações, todas as peças. Não conseguiu finalizar perfeitamente o dourado, mas o chocolate tá presente, as tuíles. Errou mesmo aqui na aplicação da gelatina do topo. Tá uma delícia, né? E vai reclamar do creme. O creme está gostoso, mas ele tem uma leve porosidade na língua. Talvez ficou nessa textura, porque tinha um pouquinho a mais de gelatina que o necessário. E mesmo batendo, o creme não voltou na textura correta. O sabor tá gostoso, não tá errado. Temos o sabor do creme de confeiteiro. Sinto o toque de canela, mas eu sinto falta das especiarias na massa. Elas existem, mas falta colocar um pouquinho mais de cada uma. Porque esse é um bolo que a primeira coisa, o primeiro sabor que a gente sente são das especiarias, depois a delicadeza do recheio e aí vem o frescor do figo. E aqui a gente não tem esse impacto das especiarias. Olha, mais um completo. Bolo bem montado. A gelatina bem aplicada, bem derretida, bem hidratada. Então a gente tem ela translúcida e estruturada. Ah, tá bonito, gente. Bolo bem leve. A massa esfareira um pouco, mas é leve, gostosa. E os cremes estão ótimos. Aqui as especiarias estão bem presentes, na quantidade certa. Tá um bolo bem saboroso. E o creme de confeiteiro tá perfeito também. Temos o figo, distribuído de maneira uniforme. Parabéns, bolo bem gostoso. Chegamos no último e penso eu que muito bem. Tá bonito. Tá completo, né? Transpirou um pouco, eu acho que a blindagem que deve ter derretido, né? Talvez seja por isso que essa gelatina não esteja tão translúcida. Temos transparência, mas tem um véu meio turvo, né? E como tem esse resíduo aqui, líquido, né? De mistura de água de gelatina com o chocolate derretido. Então talvez seja por isso. Mas tá bonito. A gelatina tá bem, bem turva, né? É, bem. O bolo, o recheio, tá bem gostoso. Gostei. Concordo com o Olivier, o bolo tá bem gostoso, bem agradável. Tem as especiarias, a textura do creme tá bem gostosa. A gente tem a presença do figo. Mas, de fato, a pessoa exagerou aqui na quantidade de corante, no chocolate de blindagem. O que já interfere no acabamento final do bolo. Fica um fundo mais escuro. E aí a gelatina tá turva, o que compromete ainda mais. Mas o restante tá bem feito. Parabéns. Parabéns. Vamos pro ranking agora, Beck e Olivier. Vamos rankear do pior para o melhor. Esse bolo abelha, rainha divino. Vamos começar? Vamos começar. E em oitavo lugar... Acho que eu não preciso fazer suspense, né? Não tem como, né? Acho que eu não preciso fazer tanto suspense. Eu posso levantar a mão já? Quem fez... Este daqui? É. Vai passar vergonha logo, filho. Não é, Gilead? Eu tô curiosa pra saber... Também tô. Como que você montou esse bolo? Por que que ele caiu assim? Ele virou um iceberg. Metade dele se flutuou. Aí a hora que eu tirei o acetato... Você chegou a colocar o isopor? A divisão? Então, eu coloquei o isopor. Mas não colou. Não passou o creme pra aderir. Aí a hora que eu joguei a gelatina... Ficou normal aqui. Eu levei dentro do ultra. Quando eu fui ver, subiu o bolo. Que pena. Porque foi a estrutura... O grande problema do seu bolo, né? Sim. Tava gostoso, tá? Tá bom. Obrigado. Sétimo lugar. Quem fez este? Ah, gente. Vem eu. Caique. Em sexto lugar... Quem fez... Este daqui. Júlio. Eu. Ai, que decepção, né, Beca? Quinto lugar. Quem fez... Este. O que que aconteceu aqui? Pra não entregar pela metade, triturar e tentar finalizar... Agora entendi. Parabéns, porque pelo menos não ficou perfeita, né, claro. Mas teve a garra de não entregar meia porção. Em quarto lugar... Em quarto lugar... Quem fez... Este daqui. Mari. Vale lembrar, Olivia, que no começo, quando eu anunciei a prova técnica, eu... Eu fui um pouco maldozinha, confesso, e perguntei pra Ananda quem ela achava que de repente iria muito mal nesta prova. E eis que a Ananda... A Ananda disse... Will, olha só as votas que o mundo dá, não é mesmo, pessoal? Obrigado, Ananda. Temos aqui concorrendo Felipe, Ananda e Will. E o mais curioso, que são os três que receberam a dica de ouro. Então foi uma dica de ouro mesmo, hein? Foi muito de ouro. E aí? Terceiro lugar. Quem fez... Quem fez... Ah, não é possível. É que tô na dúvida. Quem fez esse aqui? Eu. Filipe, parabéns. Obrigado. Parabéns. Continua no ranking aí dos três tops. No próximo bloco, quem será o primeiro lugar no ranking e quem deixará a tenda hoje? Decidimos quem vai deixar a tenda hoje à noite. Não saia daí! Temos o Will e a Ananda na disputa do primeiro lugar do ranking nessa prova técnica. Beca, traga essa revelação. E olha que a decisão não foi fácil, viu? Porque aqui nós temos dois bolos muito bem acabados, entrega completa, saborosos, com as texturas corretas, com as finalizações. Foram pequenos detalhes que definiram quem ficou em primeiro lugar nessa prova. E em primeiro lugar, quem fez... Este daqui. Will! Olha o Will! Olha o Will! É o primeiro lugar. Will, parabéns. Obrigado. Que bolo bonito, gostoso, com as especiarias, com as texturas corretas, bem acabado. Obrigado. Parabéns, Will. Desde com a Ananda também. É verdade, não por ela ter me afinetado, mas pela dica que fez toda a diferença. Qual era a dica? A dica era para colocar um pouco da gelatina, levar para o outro, esperar, afirmar um pouco, depois colocar o resto da gelatina no acetato. Para ajudar a vedar. Sim. Aí não tinha o risco, além do chocolate, poderem vedar também com a gelatina. Alguém não vai dormir hoje, né? E em segundo lugar, parabéns, Ananda. Obrigada. Agora, vamos ver então. avaliando criativa, técnica, pesando uma e outra, Beck e Olivier vão decidir quem vai levar o avental azul de mestre confeiteiro. E quem vai deixar a nossa competição. Boa sorte a todos vocês. Até já, já. Estou bem satisfeito, estou esperançoso com a prova criativa, juntando com a prova técnica. Quem sabe eu uso minha gravata de novo, né, gente? Só usei ela uma vez. De fato, chegou num ponto onde vocês têm mais dificuldade. Porque aqui a gente tem os melhores, praticamente, né? São muito criativos, já mostraram que têm muito talento. Competentes. É cada vez mais difícil. Muitos levaram vocês para um parque de diversões hoje? Vários. Com certeza. Nossa. Foi mágico. Bonito, é bonito, alegre, perfeito, muito legal. Eu viajei, quando eu olhei aquele parque, nossa, ficou muito bonito. Mas veja, na prova técnica não foi, como diz o ditado, o mel na chupeta. Não, viu, gente? Se atrapalharam, né? Poucos. Olha aí, viu como está difícil? Está difícil. E aquela coisa, né? Alguns vão bem na prova criativa, vão mal na técnica e vice-versa. E aí que dá trabalho para a gente. Ixi. Vamos lá. Vamos. O clima hoje foi muito divertido e doce como mel. E um de vocês foi o melhor nessa deliciosa disputa. O mestre confeiteiro dessa semana deu um banho de criatividade, sabor, decoração. Uma pessoa talentosa e que traz muita personalidade para os seus preparos. é do Rio de Janeiro para o mundo, né, Felipe? Pode comemorar que você é penta. Vai, garoto. Parabéns, Felipe. O que está acontecendo, gente? Que eu não sei o que está acontecendo. É sério, eu não sei o que está acontecendo. Alguém me explica? Meu Deus. E o delay. Agora caiu a ficha. Você ficou em terceiro lugar na prova técnica. Sua prova criativa disparou, te colocando em primeiro lugar dentro da pontuação do Olivier e da Beca. E você conseguiu levar o Olivier e a Beca para um parque de diversões, é claro, com um sabor maravilhoso, mas com toda a dinâmica que você trouxe no carrinho bate-bate. Não sei, sabe? É difícil, né? Porque as pessoas vão começar a cobrar mais, esperar mais. E eu espero ter isso para poder entregar. Kaique. Gileade. Júlio. Não é fácil lá para frente com amigos tão queridos. E eu acho que estou assustado. Eu tenho muito respeito pelo trabalho dos meus amigos. A pessoa que eu vou salvar hoje foi uma pessoa que na prova criativa trouxe uma bela representação de um brinquedo, de um parque de diversões, mas pecou na finalização. E já na prova técnica, também pecou na finalização do seu bolo, Abelha Rainha. Mas essa pessoa é muito criativa, sempre tenta nos surpreender e tem um histórico de boas entregas aqui dentro da competição. Como você diz, Júlio, hoje seus bolos floparam. Mas eu tenho certeza que você é capaz de conquistar muitos likes aqui dentro do Bake Off. Pode voltar para a sua bancada, você recebeu mais uma chance. Muito obrigado, gente. Olha, daqui para frente é avental azul e top dos top, porque olha, ficar ali na frente não é bom. Muito bem. Então vamos relembrar o que foram as provas criativas. Um sofá voador estava relativamente bem representado, podia ter um acabamento melhor. A parte interna não foi suficientemente boa para que nós esquecemos do acabamento. Quanto a você, Kaique, quando você explicou o que que era, eu entendi. Só que a aparência era uma mesa de chá. Ai, gente, por favor. A parte interna, muita amendoim, muita amendoim. Prova técnica. Giliardes foi o último porque realmente o seu bolo desabou, fundava nem para enxergar algo que ia se aproximasse do visual do bolo da beca. Quanto a você, Kaique, o seu bolo, já dava para perceber essa montagem, né? Mas a gelatina fez com que você ficasse em penúltimo lugar. Foi bastante difícil separar um do outro. Mas depois de uma longa conversa com o beca, decidimos quem vai deixar a tenda hoje à noite. É você, Giliardes. A avaliação do jurado foi justa. Como o meu bolo, vocês viram lá, caiu. E foi o único que caiu. Então hoje eu não fui bem. Hoje não foi meu dia. Aqui dentro eu não fiz só bolo, eu não fiz só doce. Mas eu fiz uma coisa que eu guardo muito no meu coração, que é a amizade. Eu estou indo embora, mas a minha alegria é muito grande eu ter essa amizade que eu tive aqui. Faz muito tempo, muito tempo que lá fora eu não conseguia tantos amigos bons assim. Para mim é uma coisa muito linda isso daqui, tá? E, Bruninha, estou voltando. Para mim foi muito difícil ver o Giliardes indo embora. Porque eu me preparei para isso. Parabéns por você ser quem você realmente é. Obrigado. Você é um menzarrão. E que conseguiu trazer para nós uma doçura que em muitas pessoas utopicamente delicadas a gente não conseguiu sentir. Obrigado. Obrigada. Foi um privilégio. E você vai fazer muita falta. Mas eu tenho certeza que a Bruna vai ficar feliz. No momento ela vai ficar triste, mas depois ela vai ficar contente. E logo você vai estar de volta. Então se prepara, vai ser só um até logo. Tá bom. Giliardes deixa hoje a nossa competição. Mas os demais seguem em busca do sonho de se tornar o melhor confeiteiro amador do Brasil. Semana que vem tem muito mais sabor e emoções para vocês. Até lá. Tchau, tchau.